Música Fui na casa de uma senhora pra orar por ela Ela falou pra mim assim ó, meu menino não dorme Ela chora, não sei o que que tá acontecendo Fiz algumas perguntas de praxe, porque quem trabalha já com essa área de libertação Já vai perguntando logo pra pessoa Você adquiriu alguma coisa, ganhou de alguém alguma coisa Pra gente tentar ter uma ideia, um diagnóstico da situação Aí eu olhei assim na porta, em cima assim, tinha um quadro lá Aqueles quadros 3D, sabe, que você vira assim Ele se movimenta, cara Eu olhei praquele quadro, né, era uma mulher com um balanço assim empurrando Daí eu disse pra ela, ah, e esse balanço aí, e esse quadro aí, a senhora ganhou de alguém? Ela falou assim, o que que o senhor tá vendo? Eu falei, uma mulher empurrando um balanço Ela falou, pois é, tinha uma criança naquele balanço Quando eu ganhei esse quadro E a criança desapareceu do quadro Não, 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 não Não, não, não Aí, sabe o que que é você olhar pra você assim, toda arrepiada E falar pra ela assim, ahn? Mas você falou sobre logo? A da Disney Disney 666 Olha 6666 ali É, uma brisa Esse gato aqui, ó, chama-se Lucifer E no filme da Cinderela A Cinderela tava lá lavando umas coisas E o cachorro tá enchendo o saco do gato Aí ela fala assim Fala o nome dele, né Para de encher o saco do Lucifer Lucifer não é tão mal assim Falo sério? Lucifer tem seu lado bom Bem, nem sempre ele é Ora Não pode ser tão mal assim Vamos lá, Pequena Sereia A história que se basearam pra criar a Pequena Sereia, por exemplo É uma história mó trágica Que a sereia morre, tá ligado? A sereia, na verdade, ela é ignorada pelo príncipe O príncipe, tipo, acaba sendo bem ignorante com ela Meio escroto, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito triste Ela se mata no final E aí, vamos lá, vamos usar essa história como base E vamos fazer a Pequena Sereia Gênio, ele vem Pode parecer, din Mas din, mano Din é um Eu não sei se é árabe Se é muçulmano Qual o língua que é Mas é din de espírito Tipo, espírito maligno Espírito, tipo, realmente um demônio É basicamente O gênio lá, o Aladim É basicamente um demônio Pô, o gênio é legal O gênio me dá desejos Ele me entrega O que eu quero Troca do quê? Entendeu? É tipo como se fosse um pacto A criança, ela não tem repertório ainda suficiente Pra ver um conteúdo como a Vandinha, por exemplo Como nós olhamos e já temos discernimento espiritual Mas também temos entendimento do que é relevante ou não Do que dá pra aproveitar ou não A criança não Ela vai absorver tudo aquilo E vai absorver mesmo Como uma verdade absoluta E ela vai querer aplicar aquilo Porque ela está numa fase de experimentação Então, trazendo pra Vandinha em si Quando ela ali vê todo uma O enaltecer da morte, né? Porque é isso que a série trata A família Adams Na sua origem É um É um repertório que fala de uma família Na época que foi escrita pela primeira vez Eu, quando era criança, assistia Aquela em branco e preto Ela veio pra romper com os padrões Da família americana Da então família americana Que tinham bons padrões naquela época, né? Valores de família Então, o que o escritor fez? Ele vem construir uma família desconstruída Com um tom cômico Havia uma comicidade muito boa na família Adams A gente não pode falar que era ruim Era muito bom Mas, se você for ver ali o fundamento Estava zombando da família tradicional Desde sempre Aí, trazendo pros nossos dias Essa Vandinha que está aí bombando na Netflix Que já ultrapassou Strange Things Que já foi um boom, né? Esse ano Conseguiu ultrapassar os acessos e visualizações Essa Vandinha, ele pegou uma das personagens Que é essa figura da adolescente E foi trabalhar em cima dela E aí, todo o enredo vai enaltecer a morte Então, a gente está falando de um conteúdo Que vai trazer muito ocultismo Satanismo Sempre embrulhado com a comicidade Com a modernidade Que é o secularismo, né? O relativismo E que a Netflix coloca lá a classificação É 12 anos Só que os próprios pais não respeitam essa classificação Muitos deixam o filho assistir Ou não deixaram diretamente Mas, como você falou A criança tem acesso, né? Abriu lá e assistiu E aí, ela está absorvendo tudo isso E aí, como eu disse Ela vai querer experimentar Aí, ela vai colocar em prática Algumas coisas que ela aprendeu lá A gente pode pensar nesse costume Desde Harry Potter Harry Potter é o bruxinho lá Que ensina a fazer magias E tudo aquilo acontece dentro de um contexto escolar Né? Nada é por acaso E aí, essa geração de Harry Potter É a geração que mais se envolveu com o ocultismo Porque, inicialmente, a ideia era só entretenimento É pra assistir como a gente assistia antes, né? E separava o que era bom e o que não é Mas essa geração, ela está tão fraca espiritualmente E fraca da palavra E fraca de relacionamentos interpessoais Fraca de conexão familiar Que ela precisa de algo pra pegar Suprir, né? Pra suprir Então, ela vai experimentar Vamos ver se esse negócio funciona mesmo Então, tem algumas brincadeiras ali Algumas subjetividades E ela vai experimentar E, às vezes, é de uma maneira até indireta Por exemplo, ah, vou me vestir igual Vou fazer a trend Vou fazer a dancinha lá Joga o No Explore do Instagram O que mais aparece é gente de todas as idades Fazendo a dancinha lá Reproduzindo a dancinha da Vandinha E aí, o que ocorre? Se tratando de um mundo espiritual Que se move por legalidades E por pontos de contato É a brecha que o inimigo precisa E aí, o que mais aparece é gente da... E aí Amém.